3A Mercado, grandes marcas, menor preço para você aproveitar. E agora para o Dia dos Pais, já prepararam promoções. O kit churrasco, que faz muito sucesso. Na caixa vai, linguiça toscana, pão de alho, a coxinha de asa. Se você quiser com contra filé, R$ 77,00 a caixa. Se quiser com picanha, tudo isso sai por R$ 85,00. Bom demais, né? Tem o kit, a opção prêmio, tá lá. A picanha montana, a coxinha de asa na brasa, pão de alho, linguiça. R$ 130,00 o kit. Se quiser aproveitar a promoção do penil de cordeiro, R$ 50,00 a peça. Tem bacalhau, olha só que bacana, lomba em pedaços do bacalhau, só R$ 59,90 a unidade. Aproveita, gente, vem aqui na Dr. Gastão Vidigal 1946, fica dentro do Seageste, é o Portão 2, em frente à caixa. Você faz economia, compra o kit churrasco, abastece a sua casa com as melhores marcas com o menor preço. É barato demais, vem aproveitar, aberto todos os dias.